Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e eu sei que eu estou um pouco atrasada por esse assunto, mas é porque teve fim de ano e tudo, e eu preferi esperar pra poder falar sobre isso com mais calma, também dar uma averiguada no assunto, né, sobre o pronunciamento da galera que tá produzindo, eu tava produzindo, né, os fã-remakes de Resident Evil Code Verônica e Resident Evil 1 Remake, sim, seria um remake do remake, mas feito por fã, então seria um fã-remake. Eu falei remake quantas vezes? Várias. Enfim, eu tava esperando um posicionamento também da Capcom, que não veio, mas hoje a gente vai falar sobre esse cancelamento dos fã-remakes de Resident Evil Code Verônica e Resident Evil 1, que tava sendo feita por uma equipe de três pessoas, e tava ficando muito bom, os dois projetos estavam ficando muito bons, e inclusive tem gameplay tanto da demo do Resident Evil Code Verônica Fan Remake aqui no canal, e tem também uma live que eu fiz jogando a demo do fan-remake do Resident Evil 1 Remake, e várias vezes eu falei remake de novo. Enfim, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês esses gameplays, tá, pra vocês conferirem como tava ficando o produto, né, mas, infelizmente, esses fã-games não vão acontecer mais. Antes da gente começar o bate-papo, eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, gente, por favor, se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar membro aqui do nosso canal a partir de R$2,99 por mês, além de ter acesso a várias recompensas, você também ajuda pra que o nosso canal continue existindo, você mantém a continuidade das lives, dos vídeos também, e não só disso, mas também do nosso site, que é o residentevodatabase.com, onde tem muita informação extra, sim, gente, não tem só o canal aqui, a gente tem o nosso site também, com muito conteúdo, então, você se tornando membro, apoia o canal, o site, as redes sociais, enfim, tudo que engloba o universo Resident Evil Database. Bom, dando um pouco de contexto pra vocês, galera, recentemente, o pessoal que tava com esses dois projetos, do Code Verônica e do Resident Evil 1, que são os Fun Remakes, eles receberam o famoso e-mail da Capcom, mandando eles pararem, cancelarem o projeto, e eles até falaram sobre isso no Discord deles, eles avisaram sobre isso, disseram que foi por pure evil, tipo, foi por maldade pura da Capcom, o cancelamento desse projeto, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso, sobre tudo o que aconteceu, o que aconteceu, quais são as consequências disso, o que isso pode significar, e tudo mais. Eu quero, antes, fazer uma errada, porque a gente conversou muito sobre esse assunto nas últimas lives do ano que a gente fez de Resident Evil Code Verônica, porque todo ano a gente zera o Resident Evil Code Verônica no finzinho de ano, porque os eventos do jogo se passam no dia 27 de dezembro, então, sempre eu passo live de Resident Evil Code Verônica no fim do ano. E a gente conversou muito sobre isso, e durante essas lives, eu citei o caso da Invader, né, da Invader Games, que hoje é a Invader Studios, que tava fazendo Resident Evil 2 Reborn, que seria o Resident Evil 2 Fan Remake também. E aí eu falei que o Fan Remake deles veio depois do anúncio oficial, do remake oficial de Resident Evil 2 em agosto de 2015, porque eu sou louca, entendeu? Eu sou completamente maluca, tá, gente? Não confio na minha cabeça, que a minha cabeça tá péssima ultimamente, tá? Então, assim, quando eu falar uma coisa, aliás, eu não vou mais falar, né, porque aí eu, né, não falo bobagem, mas se eu falar alguma coisa, a gente soa meio estranha, vocês falam assim, Moni, dá uma checada antes, tá? Porque assim a gente, né, a gente se ajuda, né, a gente tá difícil. Enfim, o que que acontece? O Resident Evil 2 Reborn, ele era de 2014, e o remake oficial do Resident Evil 2, ele foi anunciado em agosto de 2015. Na minha cabeça, doida, esse remake de fãs do Resident Evil 2 tinha vindo, porque como eles ficaram quatro anos, praticamente, sem dar informações do jogo, três anos, né, porque o primeiro trailer saiu na E3 de 2018, então foram quase três anos, mais de três anos, né, quase três anos, sem informações do jogo, e a galera ficava perguntando. Na minha cabeça, eles tinham feito esse fã-remake, eles estavam com o projeto do Reborn, pra poder suprir a falta de novidades, muita gente até achou, na época, que o Resident Evil 2 remake tinha sido cancelado e tudo mais. Enfim, peço desculpas pelo vacilo, peço desculpas aí pela cagada, e tá, e é isso, tá feita a errata aqui. E agora, gente, voltando para o assunto do vídeo, que é o cancelamento dos fã-remakes do Code Verônica e do 1, os criadores, eles alegaram no Discord, né, que a Capcom entrou em contato com eles, e que aí a Capcom teria alegado que eles estavam usando assets dos seus games, e isso seria o uso indevido de propriedade intelectual da empresa. Então, eles teriam entrado em contato duas vezes, uma mais amigável, né, só pra pegar ali informações, escolher informações com eles a respeito, né, desses projetos, e uma nada amigável, que já foi do tipo, assim, parem, apenas parem, senão vai chegar o famoso processinho, Capcom no fim do ano, do tipo, eu estou de férias, eu estou de recesso, mas os meus advogados não. O que que eu acho disso tudo, gente? Eu acho uma bobagem imensa você mandar parar qualquer projeto de fã, de fangame, enfim, qualquer projeto de fã, eu acho uma bobagem a Capcom, eu falo a Capcom, mas depois eu vou explicar melhor isso. A empresa mandar parar qualquer tipo de projeto de fã, mesmo os projetos que são financiados, porque muita gente estava falando que esse projeto, os projetos deles teriam sido cancelados porque eles estavam recebendo donates, né, pra poder manter o projeto. E, gente, na verdade, cara, esse é dinheiro de pinga, sabe, pra Capcom. Então, assim, com certeza não é esse exatamente o motivo, é pelo uso indevido e tudo, mesmo que os caras não estivessem, talvez, ganhando um centavo, sabe? Eu acho que, assim, quem joga fã remake, por exemplo, vamos supor, tem um fã remake do Code Verônica, e aí a Capcom anuncia o remake oficial. Gente, quem joga um fã remake não vai nunca deixar de jogar o oficial, e vice-versa. A gente vai querer jogar os dois, sabe? Então, eu acho que mesmo os projetos dos fãs, que são financiados pela comunidade e tudo mais, seja com o Patreon, por exemplo, tem muito cosplayer, que é financiado por Patreon, né? O nosso projeto aqui, o Resident Evil Database, vocês financiam se tornando membros, né? Então, eu acho que qualquer tipo de projeto, mesmo que seja monetizado, não vai tirar o lucro da empresa, sabe? E no fim das contas, o que é isso? É tudo homenagem, a gente tá homenageando, sabe? Nós somos fãs, a gente tem uma comunidade de fãs, mundial, e no fim, isso tudo é uma homenagem ao produto. e mantém também a relevância, né? Do nome, da marca Resident Evil. Eu acho que esse tipo de coisa, de mandar cancelar, não é legal, porque poda bastante também os trabalhos da comunidade, sabe? E eu acho que a empresa, na real, na real mesmo, ela deveria valorizar esse tipo de iniciativa, de verdade. E agora chegamos na parte espinhosa desse vídeo, né? O que que isso significa? Será que significa alguma coisa a Capcom ter cancelado um projeto de fã do Code Verônica? Porque, afinal de contas, no passado, eles cancelaram o remake de Resident Evil 2 que tava sendo feito por fãs, não é verdade? Será que vem aí, então, um Resident Evil Code Verônica remake? Essa é a expectativa da galera, né? Gente, eu acho que a realidade, ela é um pouco mais simples do que parece, tá? No fim das contas, basicamente, é um departamento jurídico da Capcom simplesmente fazendo o trabalho para o qual eles são pagos para fazer, né? E não é como se fosse, sei lá, uma ordem de cima ou dos produtores da Capcom, do tipo assim, ah, a gente tá aqui produzindo o remake do Code Verônica, a gente quer produzir um remake do Code Verônica e já tem fã fazendo, manda cancelar. Não, é um departamento jurídico agindo de forma meio que até automática, sabe? Fazendo o que eles são, como é que eu posso dizer? Mandados para fazer mesmo, sabe? É um projeto que tava grande, que tinha uma relevância, tinha uma grande visibilidade, então chegou no conhecimento deles, eles foram lá e notificaram os criadores do projeto. É simples assim, não foi o presidente da Capcom, não foi o produtor que mandou cancelar, pode vir um remake do Code Verônica no futuro? Claro, com certeza que pode vir, mas no momento, o único remake que a gente sabe que tá sendo produzido é o Resident Evil 4 e pelo amor de Deus que a Capcom não me invente de enquanto tá produzindo um, começar a produzir outro, porque vocês lembram do que aconteceu com o remake do Resident Evil 3 que foi produzido quase que paralelamente com o remake do Resident Evil 2. Deus me livre. Verdade seja dita, né gente? Esse tipo de projeto, esse tipo de iniciativa de fazer um fan remake, de fazer um fangame, a gente sabe que é um projeto que já começa sabendo que pode dar ruim. Então, ele é muito arriscado, sabe? Esse tipo de coisa é muito arriscada. E é chato, mas a empresa, ela tem todo o direito de fazer esse tipo de coisa porque é uma propriedade intelectual dela, ela paga os artistas dela pra fazerem os trabalhos ali, desenvolver os jogos, fazer as artes dos jogos, a parte artística e tudo mais. Então, ela tá no direito dela, a Capcom não tá sendo lazarenta, nem nada do tipo, porque ela tá no direito dela. É basicamente isso. E por mais incrível que o projeto tivesse ficando, aparentemente os caras estavam pegando um monte de assets agora recentes, dos jogos mais recentes, por exemplo, pegaram o rosto da modelo da Claire, que é a Jordan McEwen, que foi a modelo da Claire do Resident Evil 2, pra colocar no Resident Evil Code de Verônica, fã remake deles, e pegaram também o rosto da Sasha Zotova, a modelo da Jill do Resident Evil 3 remake, pra colocar no seu fã remake do Resident Evil 1. E é aquilo, eles estavam já pegando as coisas prontas e aplicando no projeto. Inclusive, como foi muito bem apontado pela nossa seguidora no Twitter, a Sheila Garche, 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 desculpa, Sheila, desculpa, eu não sei falar seu nome, por favor, me corrija aqui nos comentários, se você estiver vendo esse vídeo. Mas, cara, ela apontou exatamente essa questão dos modelos e, tipo, a Capcom, ela pagou pra ter os direitos de imagem do rosto dessas modelos, né? E pra ter essas modelos como as personagens, como a Claire e como a Jill no jogo. Então, isso poderia até, na verdade, virar um problema pra Capcom, porque essas modelos não iam processar fangame de usar o rosto delas. Elas iam processar a Capcom, né? Por não fazer nada, porque quem tem os direitos de imagem delas é a Capcom. Então, elas poderiam, de repente, até entrar com um processo contra a Capcom, a agência delas entrar com um processo contra a Capcom, do tipo assim, vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm um departamento jurídico pra fazer isso, de cancelar, mandar cancelar, porque estão usando o rosto das nossas clientes. Então, o buraco é muito mais embaixo do que parece, sabe? A coisa é bem mais complicada do que parece. É muita gente envolvida, é muito artista envolvido. Então, esse negócio de uso indevido de imagem é um negócio bem complicado. E, galera, só pra finalizar esse vídeo, como eu disse pra vocês, nada, não tô querendo dizer que no futuro não possa ter um remake de Resident Evil 2 de Verônica. Pode? Com certeza pode. Eu acho que se os fãs pedirem muito, é capaz da Capcom fazer, que foi o que aconteceu com o 2, né? A galera pedia tanto, que a Capcom foi lá e resolveu aceitar, né, fazer o remake do Resident Evil 2 oficial. Viram que dá uma grana violenta, fizeram do 3 também, estão fazendo do 4. agora, mas mantenham as suas expectativas sob controle. Esse cancelamento dos fãs remakes não quer dizer nada no momento, tá bom? Não quer dizer nada e é muito comum disso acontecer, tá? De eles mandarem cancelar projetos de fãs, né, por uso indevido de propriedade intelectual. Não é só a Capcom que faz, várias empresas fazem, eu acho uma bobagem, mas várias empresas fazem, isso não quer dizer absolutamente nada, é só um departamento jurídico agindo, ponto, é só isso. Bom, comenta aqui embaixo o que você achou dessas informações que eu trouxe, o que você achou desse cancelamento dos fãs remakes, coloca toda a opinião de vocês aqui que eu quero saber e aproveito, né, pra desejar a todos no Feliz 2023, porque esse é o nosso primeiro vídeo do ano, já começa o ano com a parte ruim, né, gente, falando de coisas ruins, mas não tem muito o que fazer. Era pra esse vídeo ter saído no fim do ano, de 2022, mas com correria também do meu tratamento e tudo, acabou que não deu pra gravar, então peço desculpas, mas a gente falou bastante nas lives, agora a gente tá oficializando esse conteúdo com esse vídeo e é isso, agora 2023, vamos tentar colocar os assuntos em dia o mais rápido possível, peço desculpas, tá, gente, porque 2022 foi um ano difícil, então eu tava sempre atrasada no rolê, mas agora eu vou tentar manter aí as coisas, manter, né, os assuntos em dia pra também não acumular coisas e deixar passar também vários assuntos, tá? Outra coisa, gente, eu tinha pedido pra um advogado de propriedade intelectual pra ele fazer como se fosse um texto explicando basicamente o que aconteceu pela visão jurídica dele, como uma pessoa que trabalha em um departamento jurídico de uma empresa e cuida dessa parte, né, de propriedade intelectual. Como ele não me mandou a tempo de eu gravar esse vídeo, eu vou deixar na descrição, tá? Assim que ele me mandar, eu atualizo a descrição e coloco a parte, o texto que ele me mandar na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Se for muito grande, eu ponho lá no nosso site que é o residenteinvodatabez.com junto com esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! E tchau!